O Sotino é a FEMGC Pendeu maga e o FEMPU MOE O SPA CONELO MESI MESI É só o Sotino quando ele tem bom O Sotino é a FEMGC O Sotino é a FEMGC O FEMPU MOE O SPA CONELO MESI 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 Miki devoni Aclamei o Sotino Licitei no moe O Sotino é a FEMGC 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 Amém. 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 Para não se ferrar, Jesus estiu longe de mim Para não se ferrar, Deus éceksio E aí eu vou deixar de me moer em bolsas Para não se ferrar, você não pode me largar Para não se ferrar, você não pode me pat�ar Para não se ferrar, você não pode me largar Amém. 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 Se me alcança, se me alcança, se me alcança até eu. Se me alcança, se me alcança até a única idade para mim e a outra idade para mim. Se me alcança, se me alcança até eu. Se me alcança até o mundo mais eu! Amém. 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 Alléluia. Croix, croix, croix. Croix, croix, croix. Alléluia. Qui va te absorcer ? Croix, croix. Alléluia. Croix, croix, croix. Alléluia. Jésus béniou, Jésus béniou. Amém. 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 Se o senhor chegou dentro da lua, maçã!